Então, muito bem, boa noite a todos, a todas, sejam bem-vindos a mais uma incitação para si. Pois faz. Hoje então nós temos a presença da monja Isshin Hevers, ela é missionária oficial do Zen Budismo japonês e psicanalista humanista em formação, responsável pelo Centro de Práticas Sanga Águas da Compaixão e que todos então são bem-vindos a conhecer, visitar, quem se interessar, eu distribuí o panfletinho, depois se eu quiser eu posso ir a mais, quem quiser ir lá conhecer a Casa da Monja. Onde é que fica? É na zona norte de Porto Alegre, perto do hospital ali que se fidentou a ajuda. Então hoje a monja vai falar sobre compaixão e a vida diária. Então, boa palestra a todos, a gente vai ter uma hora então de palestra, vai ter as nove. Mas aí a gente deixa uns minutinhos de perguntas, né? Caso vocês queiram também durante, aí vocês convidam como fica bom para ti. Perfeito, tá bom? Vamos lá, tá? Puxa, pode verificar o enquadro aqui da página, por favor. Então, boa noite a todos. Eu vou ter duas perguntas para a reflexão. Um, o que é a compaixão? E o segundo, você gosta de você mesmo? Você consegue olhar no espelho e... Oi, eu te amo! Então, por favor, nós vamos refletir sobre essas duas perguntas. Ok? Então, agora eu abro para vocês começarem a me dizer o que é a compaixão. Eu não sei, estou esperando. O que é a compaixão? Se colocar no lugar do outro, eu acho que é isso. Ok, um aspecto, se colocar no lugar do outro, o que mais? Olhar para o outro. Olhar para o outro, o que mais? Sentir o outro. Sentir. A gente vê muitas interpretações de sofrer com o outro. Pessoalmente, eu discordo com essa definição. Eu prefiro sentir com o outro. Porque quando a gente olha a palavra paixão, tudo bem. Tem na religião cristã, paixão de Cristo. Isso sim, deu sofrimento. Mas também tem paixão pelo futebol, tem paixão pelo amado. Então, nós temos os paixões maravilhosos. Então, quer dizer, paixão, tanto pode ser positivo, bem legal, como sofrimento. E com, junto com. Então, eu pessoalmente, como professora de Dharma, prefiro falar em compaixão como sentir junto com o outro. Compartilhar os sentimentos. Agora, auto-compaixão. Vocês já pararam para pensar em ter compaixão consigo mesmo? Eu já. Eu já. Yes! Agora sim. Porque eu encontro muitas pessoas que na hora que se fala de cultivar compaixão consigo mesmo, aí que começa um monte de desculpas, um monte de argumentos. Fica achando, não, se eu ficar com compaixão comigo mesmo, Ai, eu vou virar preguiçoso, eu vou, né, eu vou começar a balançar, né, começa achando que não pode. Mas não está escrito na Bíblia de cristã, amar outro como a si mesmo? Pô, como a si mesmo. Então, ela dá a instrução, amar a si mesmo. Corretamente. Isso não está dizendo egocêntrico, autocentrado, não. Mas sim, de amar a si mesmo. Isso é muito importante. E eu vejo, aqui no Ocidente, como é difícil as pessoas terem amor consigo mesma. Porque nós temos dois aspectos que eu vejo. Um, culturas extremamente individualistas. E aí, a gente é treinado desde pequenininho. Tem que ter a opinião, tem que defender a sua opinião. É, e um pouco naquela, cada um por si, Deus para todos. Aí a gente sabe, quem tem um pouco mais de idade, já viu o quanto a cultura brasileira até mudou. Nesses 40, 50 anos. Como as pessoas estão se isolando cada vez mais. Atualmente, até, pode estar todo mundo dentro da sala, mas cada um com o seu aparelho, mandando texto para o outro que está ao lado, em lugar de falando. Então, nós temos esse aspecto de, esse crescente individualismo, esse crescente isolamento, que cada um começa a sentir. E, temos outro aspecto. Parece que a cultura ocidental está baseada num sentimento de culpa. E o que é culpa? Culpa está significando que houve um julgamento. e um julgamento onde está devendo. E culpa que implica em castigo. Bom, eu sou um monte de zen budista. Eu treinei lá no Japão. Então, eu vi, como fica nas culturas budistas, que acreditam numa coisa chamada natureza buda. Isso seria como, no cristianismo, num coração crístico. E, nós temos, nós encontramos textos na internet, nos livros, dos grupos que, periodicamente, os cientistas se encontram junto com o Dalai Lama, que é o líder de um dos grupos, de uma das linhas do budismo tibetano. e começando a falar da dificuldade que o ocidental tem em gostar de si mesmo. Porque muitos de nós, ocidentais, acabamos crescendo, nós odiando. Não somente não gostando de nós mesmos, mas nos odiando. Nos projetando. Isso é terrível. Só que o Dalai Lama, no começo, ela não conseguia nem imaginar isso. Porque imagina, se você cresce numa cultura que fala, você tem natureza cristiana. Você é natureza buda. Está dizendo, você é essencialmente uma pessoa boa. A sua essência é boa. Você pode estar fazendo a maior cagada do mundo nesse momento. Por falta de saber. Por causas e condições, limitações. Mas a sua essência é boa. Enquanto que aqui no Ocidente, infelizmente, muitos de nós crescemos dentro de uma interpretação que eu acho que está errada. dizendo que nascemos já devendo. Pecado original. Eu adorei o final daquele filme, como é que é? Irmão Lua, Irmão Sol, Irmão Lua, da vida do São Francisco. Que tem uma frase lá quase no final, de um dos cardeais falando para o outro. Nós falamos tanto do pecado original que esquecemos da inocência original. Então, não importa a sua religião, eu não estou aqui para converter ninguém. Se tem alguém que está buscando uma prática, venha nos visitar. Mas, se está na sua religião, fique na sua religião, mas, aprenda a se amar. Por favor. Então, o tema hoje, realmente, compaixão, autocompaixão. para você chegar na verdadeira compaixão com o outro, na nossa visão, você tem que primeiro se encher de tanta autocompaixão que chega simplesmente de transbordar para os outros. Tá? Porque nessas horas, quando você aprendeu a se amar, se aceitar do jeito que é, como ser humano, bem-vindo ao Clube dos Seres Humanos. aí, naturalmente, você vai estar acolhendo o outro também. Tá? Na nossa prática, a gente fala de eu, quando eu estou olhando para outra pessoa, por mais difícil que essa outra pessoa esteja sendo, de eu procurar me centrar na minha natureza Buda, procurando me comunicar com a natureza Buda dessa outra pessoa. Tá? Então, para o cristão, seria de me centrar no meu coração crístico, conversando com o coração crístico do outro. garanto, os relacionamentos fluem muito melhor quando a gente está se centrando na sua parte mais sagrada e buscando comunicar-se com essa parte sagrada do outro. Tá? Então, então, deixa eu ver, vou ter que olhar um pouco o tempo, né? Vocês podem ir controlando também. Então, compaixão, compaixão consigo mesmo. compaixão não é necessariamente empatia. O problema de empatia é que, às vezes, a gente acaba se perdendo dentro dos sentimentos do outro, se identifica tanto com os sentimentos do outro, que viram, alguns chamam de esponja psíquica, por exemplo, e aí a gente acaba perdendo a possibilidade de ajudar o outro. e parte da compaixão, se o outro está sofrendo, se o outro está com dificuldade e eu estou me cuidando, tendo compaixão comigo mesmo, parte da minha função vai ser de me manter centrado e compartilhar sentimentos, mas continuar mantendo o meu centro. porque se a gente cai totalmente na empatia, não, a gente chora junto e não, ninguém ajuda ninguém. Cai um pouco naquela história do salva-vidas, se alguém está se afogando, muitas vezes entra em pânico, está lá se debatendo, e o salva-vidas vai lá, ele tem que se cuidar, porque senão, ele leva um som e os dois se afobam. Então, o salva-vidas tem que se manter em primeiro lugar, às vezes ele tem que até dar um certo knock-out, eles têm uma técnica de como pegar o outro e trazer de volta para a terra. Então, às vezes, o outro está muito perdido dentro do sofrimento, do problema que está passando, nós não podemos desmontar, não podemos nos anular, parte de auto-compaixão é de saber o nosso limite, cuidar de nós mesmos, depois que nos aviões, sempre é aquela mesma coisa, cai a máscara e o oxigênio, primeiro o céu para depois ajudar a outra, ou pessoa necessitada ao lado. Por que isso? Porque pode ser que haja poucos segundos e se vai tentando com o outro e se o outro está se debatendo, se o outro está assustado, não sei o que, de repente, nenhum nem o outro conseguiu botar a máscara. Então, se você primeiro está bem, aí sim você vai ter chance de ajudar o outro. Então, uma parte muito importante da compaixão é justamente estar cuidando de si também o tempo todo. não é de estar simplesmente se perdendo dentro do problema do outro, mas tomando nem como salva-vidas. Para ajudar o outro eu tenho que estar bem. Isso vai um pouco fugindo um pouco desse, de toda essa generosidade, cuidar do outro, especialmente nas mulheres, somos muito treinados socialmente a esquecer de si mesma, vai sempre se sacrificando, cuidando do outro. Só que para onde é que isso leva? Esgotamento, está esgotado, fica com mau humor, fica doente e vá. Então, primeiro, estar bem. Voltar àquele mesmo princípio, se encher de autocompaixão ao ponto que transporta para os outros. No nosso budismo, nós temos uma imagem que simboliza a compaixão, uma figura, vamos dizer, arquetípica, arquétipos são chamados, que no budismo japonês nós chamamos de canon. Ela tem vários tipos de representações. No começo, eu não entendia muito bem, achei muito cheia de coisas. No zen, geralmente, é bem mais simples, bem mais clean, por exemplo, os prédios, coisas assim. mas aí aos poucos eu fui percebendo que pode ser uma linguagem simbólica, fantástica. E algumas das imagens mostram uma figura feminina com mil braços. braços. E talvez 12, 24 desses braços vão ser bem desenhados, com detalhes. E depois outros vão estar só mostrando uma mão e cada mão tendo um olho, dizendo que ela é capaz de enxergar as necessidades de todos os lados. e nesses braços que são desenhados você vai ver uma série de instrumentos. Então, obviamente, você vai ver flor, você vai ver tigela, você vai ver vaso, você vai ver papiros, o livro, mas também de repente está vendo espada, machete, cordas. e aí algumas dessas imagens mostram elas com 12 cabeças. Uns para frente, outros para lado, outros para trás. E o mais engraçado nesses 12 cabeças, ou as cabeças laterais, ou a penúltima cabeça vai ser o quê? Isso é compaixão? Quantos de vocês têm filhos? Nunca houve aquela vez que você tinha que chegar lá, você não vai fazer isso, não! Pare com isso! E ficar fazendo cara de eu te mato! você fez por ódio ou por amor? Por amor! Por amor! Então, para nós, um aspecto importante da compaixão é justamente de poder dar esse limite incondicional fazendo a cara brava que for necessário. mas o coração não pode estar com raiva. Eu me lembro quando eu voltei do Japão e estava continuando o treinamento ainda lá em São Paulo e me botaram responsável para estar ajudando a treinar um novício, uma pessoa que havia acabado de receber coordenação. E ele era uma pessoa muito rebelde e quase o dobro da minha altura. grande e ele tinha um lado esse lado de rebeldia então pedia para ele fazer uma coisa e é óbvio que ele não ia fazer ele ia fazer tudo errado então eu estufava eu dobrava de tamanho e botava por que você não vai ver só que eu achava isso tão cômico tão absurdo que às vezes tinha outro colega atrás que às vezes eu virava porque eu não estava com raiva porque se estiver com raiva não é mais compaixão é raiva mas o que estou querendo dizer com isso parte da compaixão pode envolver ter que dar limites para o bem dessa criança então o que dizer para nós o que eu quero sugerir para todos vocês é de pensar na compaixão com não sendo essa coisa todo 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 e fraquinho mas de compaixão que tem que tem força porque imagina que proteção eu vou sentir se eu sentir que ah é tudo docinho mas se veio uma pressão não a gente precisa poder confiar que não vai saber defender colocar limites ajudar a fazer o que precisa ser feito e às vezes a gente tem que fazer isso com a gente mesmo vamos 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 mas não na base de autoflagelação não na base de massacrando a si mesmo quantos de vocês teriam coragem de tratar os seus amigos do jeito que você mesmo se trata um o outro que passou pela terapia que parou para pensar refletir mesmo vamos lembrando amar amar seu próximo como a si mesmo então cultiva esse amor carinho e compaixão compaixão às vezes firme consigo mesmo trata a si mesmo até melhor do que o outro porque você tratando você mesmo super bem vai transportar para o outro tá eu gostaria levar numa prática tá então vocês tomam vamos lá vamos lá e aí depois sim vou abrir para o bate-papo para o compartilhamento então esse é uma adaptação de uma prática ensinada pelo buda que ficou bem popularizado quem é deutranos pessoal vai conhecer é como as práticas de amor eu esqueci como que fala no tibetano mas a forma tradicional desse exercício era numa sequência que eu acho que não funciona tão bem para o ocidental então eu fiz a adaptação ajustes e mudei a sequência que eu acho que funciona melhor para o ocidental então vamos lá então acomoda-se confortavelmente ajeita-se na cadeira isso vamos sentando isso pode puxar a cadeira vão se acomodando se ajeitando deixe as mãos bem à vontade isso não é meditação propriamente dito isso é uma meditação orientada guiada então é um pouco diferente da meditação formal do silêncio então relaxe e respire profundamente uma ou duas vezes feche os olhos e vai lembrando-se de uma dessas imagens que circulam pela internet tem um gatinho um cachorrinho um cofinho um bebê panda ou até um bebê mas que não seja o animal de estimação sua seu ou filho mas uma dessas imagens de internet mas é uma imagem que lhe desperte carinho que derrete o coração uma daquelas imagens que a gente olha e vai oh que lindo e visualiza esse ser na sua frente isso pode ser qualquer imagem que lhe desperte amor e vontade de pegar esse ser nos braços para cuidar e proteger e fique com essa lembrança até sentir a emoção de amorosidade no coração aberto e para simplificar essa prática daí em diante eu vou chamar esse ser de queridinho isto então agora eu peço para você ainda mantendo esse sentimento de amorosidade vai lembrando-se de uma pessoa amada e visualiza essa pessoa na sua frente e vai transferindo essa emoção que você sentiu ao lembrar do seu queridinho para essa pessoa amada até que você chegue a sentir que essa pessoa recebeu este carinho agora eu peço e agora eu peço uma pessoa uma pessoa neutra alguém com quem você cruza caminhos mas com relação a quem você não tem cultivado nem sentimentos positivos nem negativos e visualiza essa pessoa na sua frente um exemplo poderia ser por exemplo o motorista do ônibus que leva você até o trabalho e transfira a emoção que se sente ao lembrar do seu queridinho para essa pessoa neutra até que você chegue a sentir que a pessoa recebeu este carinho agora volte a lembrança do queridinho para refrescar a emoção positiva sinta a presença sinta a alegria de estar junto com essa ser e agora por favor vai lembrando-se de uma pessoa que é um pouquinho pouquinho difícil alguém com quem você vivencia alguma leve dificuldade de relacionamento e com relação a quem você tem algum sentimento um pouquinho desconfortável e visualiza essa pessoa na sua frente vamos começar agora com uma pessoa onde a dificuldade é pequena e só com a prática repetição desse tipo de prática e eu progressivamente chegando em pessoas bem mais difíceis mas visualiza essa pessoa na sua frente e transfira a emoção que sente ao lembrar-se do seu queridinho para essa pessoa que é um pouquinho difícil até que você chegue a sentir que essa pessoa recebeu este carinho e aí e aí e aí 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então agora vamos voltar mais uma vez à lembrança do queridinho, refrescando e fortalecendo a emoção positiva e desfrutando desse sentimento de amorosidade pura. E agora, visualiza você mesmo à sua frente. Isso pode ser você de agora, nessa idade que você tem agora, ou pode ser você mais novo, talvez criança. E note o sentimento que surge quando você olha para você mesmo, ali na tua frente. E transfere a emoção, a energia que você sentiu ao lembrar-se do seu queridinho para você mesmo, lá na sua frente. Até que você chegue a sentir que conseguiu receber e registrar no seu coração este carinho. Tchau. Tchau. Agora eu quero convidar você a estender os seus mãos. Tchau. 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 Volta o lembranço do queridinho, refrescando a emoção, essa emoção positiva, desfrutando você junto com o queridinho, essa amorosidade pura. E lentamente, na medida em que você se sentir pronto, comece a mexer no corpo, se preparando para voltar para o aqui e agora, espreguiçando, estou espreguiçando. E quando estiver pronto, vai abrindo os olhos, respirando profundamente, soltando o ar. Foi bonito olhar para vocês fazendo. É muito gostoso, talvez, para todo mundo se dando um abraço. Então, agora vamos para perguntas, comentários, partilhas. Como que foi isso para vocês? Estou vendo o sorriso. Sem timidez. Foi bem intenso. Foi bem intenso, não é? As primeiras vezes que eu tentei, nem dava para fazer isso ainda, as primeiras vezes que o terapeuta me mandou olhar no espelho e dizer, eu te amo para mim mesmo, eu desvontei em choro. Eu não conseguia. Então, nosso desafio realmente de estar treinando, esse de amar a si mesmo, isso vem aos poucos. Então, se gostaria de compartilhar alguma coisa da experiência, foi intenso. Perfeito. Quando eu comentou na parte, quando eu estava chegando na parte do pessoal, tinha alguns problemas, minha cabeça foi automaticamente para a pessoa que tem mais problemas. Ui! É isso. Aí tu, ah, não, vamos começar devagar. Eu, de um para cá? Vai achar alguém que tem poucas situações, levou um tempo só para achar a pessoa. Isso. Mas depois... Isso é verdade, né? Mas, então, por que eu sugiro isso? Porque, às vezes, com a pessoa onde tem muita dificuldade, está tão difícil que ainda não dá. Que ainda não está muito preparada. Tá? Porque, novamente, o que eu venho falando o tempo todo? Nós temos que estar tão bem no amor próprio para que transborda. Aí, sim, que começa a ficar bem mais fácil a lidar com a pessoa difícil. Como que foi para você depois? Aí, eu pensei... Eu acho assim... Foi normal. Não é? Mas, para muitas pessoas, chega a hora de botar a si mesmo na frente e transmitir amor para si mesmo. Aí é que tranca. Tradicionalmente, lembra-se, nas culturas budistas, natureza Buda. Então, se começava... o primeiro colocado era a si mesmo. Fazendo os votos, os desejos. Então, tradicionalmente, era que eu esteja insegurante, que eu esteja em paz, que eu esteja bem. Aí, queria para a pessoa amada. Então, por exemplo, que o meu marido esteja em segurança, que o meu marido esteja com saúde, que o meu marido esteja bem. Aí, para a pessoa neutra, nem outro aí, para a pessoa difícil. Porque aqui no Ocidente, pá, parece que o mais difícil de amar mesmo é a gente mesmo, a própria pessoa. depois que eu vi a necessidade de mudar a sequência. Porque, se não, já trancou no primeiro. Como é que vai sobrar para os outros? Mas, realmente, partilha, pergunta, comentário. Sim. Em alguns momentos, eu tive que lembrar porque eu nunca pensei no gatinho que eu vi outro dia. Então, dependendo da pessoa, eu tive que lembrar como é que era a sensação. Porque, enfim, alguma outra coisa, assim, não muito boa, e eu voltava lá naquela sensação boa do gatinho. Perfeito. É isso mesmo. É por isso que entre um e outro eu volto para aquela imagem, para o forte você. Porque, em princípio, o exercício vai ficando cada vez mais difícil. e na vez que eu pego com uma pessoa com quem eu tenho dificuldade mesmo, que brigou comigo ontem e não foi justo, pá, não é? eu tenho que estar com essa imagem do meu gatinho, não do meu, lembre-se do que eu falei para evitar usar o seu próprio animal, um animal de estimação conhecido, um bebê conhecido, porque aí entram outras associações. enquanto que aquelas que passam pela internet, não é? se eu me digam oi, que lindinha, não é? a gente fica, que seja dois ou três segundos, ou a gente assiste um vídeo inteiro, não é? Todos nós fazemos, não é? Quanto tempo gastamos com esses vídeos dos gatinhos, dos cachorrinhos, dos golfinhos? e é bom, faz muito bem para a gente, porque quanto mais nós demos oportunidades para sentir esse, oh, que lindo, isso faz bem para nós, todos nós, é perfeito, não é? O que mais? Na minha fase, quando eu fui colocar, né, diante de mim, eu busquei, acho que uma fase da adolescência, porque eu participei umas duas semanas atrás, de uma outra jornada, onde a gente trabalhava criança, sim, então eu entendi que a minha criança já está melhorzinha, ah, muito bem, aí agora eu vivei mais da adolescência, então acho que eu consegui fazer as pazes com ela também, beleza, a próxima é a Vera Luz agora, beleza, beleza, né, porque por mais que estamos crescidos, não importa quantos anos já temos, ainda temos essas crianças internas, e que precisem de muita proteção, muito amor, muito carinho, tá, então seja generosa com as suas crianças internas, de todas as idades, tá, que está tudo aí, está tudo aí, gravado, tá, perfeito, maravilha, parabéns, mais alguém? me chamou a atenção, assim, todo o processo, foi que todo ele foi envolto de muita luz, né, e eu fiquei feliz porque em nenhum momento, nem com a pessoa que eu tinha mais dificuldade, essa luz se perdeu, então acho que já é uma caminhada, assim, claro que ao final a luz amarela foi frondosa e foi bem mais forte, que bom, mas a luz esteve presente durante todo esse processo, acho que isso é uma coisa legal, que bom, não houve escuridão, nem ausência de luz, em nenhum momento, beleza, nem na pessoa difícil, maravilha, e nem consigo mesmo, perfeito, tá, se der certo a filmagem, depois vamos disponibilizar e colocar na internet essa meditação, que realmente eu acho que muito potente, muito importante, eu nos meus atendimentos como terapeuta, né, eu acabo dando para quase, quase, quase cadudos nos pacientes, além de, lá na prática, do Zen, óbvio que eu dou, tá, ok, o que mais? Nada? Entenderam tudo? Se a luz dela era amarela, a minha era rosa, oi, tem que rosa, como tu ama, sim, 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 mas perfeito, tá na luz, essa que é o importante, tá, beleza, e comentários, dúvidas, contestações, pode ser que não concordou, não concordou com alguma coisa que eu falei, sabe o que eu falei antes, monja, de repente, alguma sugestão que tu possa dar, assim, de como a pessoa, como que as pessoas podem aplicar essa compaixão na sua vida diária, né, mas como sendo algo, assim, talvez inserindo na sua rotina, de que forma que se poderia fazer isso? hum, ok, bom, por exemplo, uma sugestão seria de prática, de cultivar uma prática exatamente dessa meditação, tá, como falei, eu vou procurar disponibilizar, o que eu já tenho na internet é de uma versão anterior, melhor, né, mas a gente fez algumas revisões, eu acho que agora está no ponto onde eu estava querendo, a minha sugestão com os meus alunos e com os meus pacientes três vezes por semana fazer essa meditação, tá, justamente treinando amar a si mesmo, aceitar a si mesmo, na medida em que você começa verdadeiramente a aceitar a você mesmo nesse exato momento, consciente de que nesse exato momento estou fazendo o melhor que eu posso dentro de todas as causas e condições que eu tenho tido na minha vida, pode ser que nesse exato momento também eu estou procurando cuidar de necessidades para que no próximo momento eu possa fazer melhor, tá, então não estou falando em passividade, a autoaceitação é de reconhecer, no momento eu estou fazendo o melhor que eu posso, e se alguma coisa não está dando certo, hum, o que que eu preciso de aprendizado, de informação ou de ajuda, para ter um resultado melhor, porque foi incrível que parece, bom, eu tenho muito fé no ser humano, eu acho que todos aqui da psicologia transpessoal, é a mesma atitude, nós temos fé total no ser humano, de que em cada instante está fazendo o melhor que pode dentro das circunstâncias, dentro, no budismo a gente fala, dentro das causas e condições que tem, ele pode estar fazendo a maior besteira, pode estar até cometendo crimes, mas é o melhor que ele está podendo fazer naquele momento, se está cometendo crime, sim, vai ter que se responsabilizar, vai ter que pagar os preços, mas, chamar de monstro, não posso, não posso, ou ele está realmente doente, mentalmente, emocionalmente, pode ser um psicopata, que realmente está faltando pedaços do carácter, mas, está sempre, todos nós, estamos o tempo todo fazendo o melhor que podemos nesse exato momento, e, especialmente, se está aqui numa palestra desse tipo, ou se está numa terapia, ou se está praticando religião, é porque está buscando melhorar a si mesmo, então, maravilha, a vida, no fim, não pede mais do que isso da gente, eu demorei muito tempo para entender que o universo não está pedindo perfeição de mim, eu estou só pedindo que eu faça o meu melhor, e quando eu faço o meu melhor, mas também com compaixão comigo mesmo, a tendência do universo corresponder e me dá uma mão, é interessante isso, tá? Então, o que mais? estão tímidos? Sim. Uma vez eu ouvi de uma psicóloga uma frase que me apontou, que é aquela seguinte, a vida de um psicólogo, eu sei que estou lendo, a vida de um psicólogo é muito solitária, ela falou isso, a vida de um psicólogo é muito solitária, porque as pessoas passam por ti, mas nenhuma delas permanente. Como é que a gente poderia viver essa fase? Como é que a gente poderia ver essa fase? é tão gratificante estar podendo contribuir na vida das pessoas que passam pela minha vida, porque eu dizer que é solitário fica um pouco difícil. não vejo solitário também. Até porque as que passam deixam coisas e a gente também... Exatamente, estão sempre acrescentando alguma coisa, cada entendimento que eu faço. É, acho que ela era a mesma. Agora, tem um aspecto sim, por exemplo, aí eu vou falar eu como monge, zen budista, missionário, responsável por uma comunidade. Tem um aspecto que sim, tem coisas que eu não vou falar para os meus alunos, coisas da minha vida pessoal, vou falar para o meu marido, mas não para os meus alunos. Eu psicólogo menos ainda, porque o psicólogo não vai, não está lá para ser amiga ou amigo do paciente. Não está lá também para ser uma tela branca para receber todas as projeções, porque aquilo já passou. É para ser o ser humano junto com o ser humano. Mas, é um ser humano que treinou nem como salva vidas para estar ajudando. então não está lá para despejar os seus problemas. Não está lá para falar da sua vida. Às vezes, pode compartilhar um pouquinho, mas só isso. Está lá. É a mesma coisa, quem é mãe, pai, sabe que tem coisa que não fica falando para os filhos. Então, se quiser interpretar isto como solitário, é, talvez. Mas, novamente, é tão gratificante. eu tenho um benefício especial, porque eu tenho gratificação na parte de psicanalista e a gratificação na parte de profissão de Dharma. É, não é? Não. Eu não diria que é solitário. Foi uma frase que ela me falou que eu fiquei, que eu maco, sabe, porque, tipo, porque eu não consigo ver assim. para mim, é uma coisa linda. Sim. Então, eu fiquei, cara, agora, estamos aqui, vamos lá. Não sou o único que pode, oito, pensar assim. Isso. É. Talvez ela tenha atividade na vida pessoal dela, né, e transfira isso para a produção. Isso. Né? Isso. O fato de tu poder contribuir com a vida da pessoa mesmo e que tu não, que tu nunca mais veja essa pessoa aqui, o fato de tu saber que tu conseguiu contraver com o crescimento que essa pessoa preenche a gente. Isso. Não, e tem vez que chega o paciente, o cliente, depende da escola, o que vai chamar, né, mas tem vez que a pessoa chega numa sessão e papapá, aí a gente sai da sessão. Yes! Vai dizer a verdade, né? O que eu estou, ainda, no finzinho da formação, né? Então, vou para a supervisão, yes! Não é? Porque, pá, enche a gente de alegria. Não é? Então, mas, tem os que vão se formar e vão até começar a atender tentando solucionar seus próprios problemas. e isso não é bom. Porque, não é? Se lembra quando eu falei de autocompaixão, eu nem que passei por cima, mas, não é de eu me anular, tá? E não é de eu usar o outro para tentar me socorrer. Especialmente num consultório, não. Eu tenho que estar bem se eu vou ajudar o outro. Porque, senão, eu entro, é chamado contra-transferência. E aí, pá, quando eu entro em contra-transferência com o paciente, aí a coisa vira meleca. pode fazer muito mal para o paciente. Entendeu? Então, um profissional, seja psicóloga, psicanalista, psiquiatra, mal preparado, pode prejudicar terrivelmente a pessoa que foi buscando ajuda. eu tive uma aluna do Zen, que ela tinha grandes dificuldades, então, a gente trabalhando anos, vai para a terapia, vai para a terapia, vai para a terapia. E a gente tinha uma indicação de uma pessoa de confiança para encaminhar e vai para a terapia, liga para essa pessoa, vai. aí por fim, ela foi. Ah, que bom! Só que o que ela não contou, ela não foi para a pessoa que nós havíamos indicado. Ela foi para a pessoa que colega de trabalho havia indicado. E, desculpe, se tiver alguém dessa área aí, parece que era um psicanalista bem freudiano. E, logo de cara, começou contra a religião dela, e mexendo nas culpas dela, que até, durou três sessões, na semana seguinte, o marido chegou para mim desesperado, ela está querendo se matar. Aí, eu tive que pegar um táxi, ia para a casa dela, você nunca mais volta nessa terapeuta. Isso não serve para você. e, no fim, o marido que foi, pagou os consultos que havia tido, ele não aguentou, ele deu uma lição no moral nela. Bom, e, nunca mais. Então, quer dizer, se está, se está, ou, são dois aspectos. Porque, a escolha de um terapeuta, não é somente a linha de trabalho, o método que usa, mas, também, tem um aspecto que é puro química, nem como caso de amor, ou deu química, ou não. E, se não deu química, não adianta, pode ser o melhor no mundo, não vai funcionar com você. e pode ser da escola mais, eu não gosto do freudiano, também não gosto do puro comportamentalismo, nem esquina. Então, pode até ser alguém de uma dessas linhas, mas que tem o coração e que deu química, vai funcionar. Qual é a vantagem mais nossa? Bom, eu fiz treinamento na psicanálise humanista, então, eu gosto da psicologia humanista, ou da psicanálise humanista, ou da psicologia chamada positivo, tá? Então, esses que, já a partir do início, acreditam no ser humano. Porque, sinto muito, o clássico freudiano, da forma que acaba chegando até nós, é um tanto pessimista, é um tanto melhor que você vai conseguir fazer é de aprender a conviver com as suas neuroses. Enquanto que todos que estão nessas linhas humanistas, ou transpessoal, estão acreditando não, nós vamos poder viver bem. Plenamente. Sim. Deixa eu ter uma dúvida. O que seria psicologia psicanalítica humanista? Ok. Bom, não. psicologia é uma coisa, exige uma formação acadêmica. Se eu não me engano, são cinco anos de faculdade. Tá? A psicanálise, bom, meio que a psicologia meio que nasceu junto com Freud, né? Mas, a partir do Freud é que se desenvolveu também a psicanálise. E a psicanálise é o treinamento diferente. Não é uma formação acadêmica, propriamente dito. Então, por exemplo, a minha formação de psicanálise, primeiro, eu tinha que já ter alguma graduação. Dependendo do país, tem que ser médico ou assistente social, ter alguma formação na área de saúde. mas aqui, tendo uma graduação qualquer, pode fazer a formação de psicanalista. Então, na psicanálise, o treinamento é baseado no material teórico, na sua própria análise com o analista didata, porque até o momento, as faculdades de psicologia não exigem, eles recomendam, mas não exigem que a pessoa passe pelo processo. Que eu acho uma falha. É uma falha. Eu também acho uma grande falha. Tá? Na formação de psicanalista, é obrigatório passar pela análise nas mãos de um analista didata, então, de uma categoria superior. E, a terceira parte, a obrigação de fazer X número de atendimentos supervisionados. E, por fim, monografia. Primeiro, o TCC, porque isso entra como pós-graduação. O TCC, eu já entreguei. Eu estou com uma cópia sobrando, se alguém se interessar para comprar. Se outros querem, podem encomendar, a gente conversa. mas está no último cópia. Então, essa é a formação do psicanalista. E, depois, psiquiatra e médico que depois faz uma residência se formando na especialização de psiquiatra. Então, são essas três categorias. Mas, em termos de autores, monja, devem explicar qual é essa intersecção entre psicanálise e o humanismo, assim, para eles entenderem, assim, que você estava me falando. Ah, bom. Bom, então, psicólogos que vão mais para o lado humanista, que aqui em Porto Alegre está tendo uma turma terminando, lá no PUC, o curso está terminando, não vai ter mais de humanista, psicologia humanista. mas temos muitos autores em comum. Eu, pessoalmente, me apaixonei pelo Karen Horting. Então, eu acho que, mas é boa parte dos humanistas estudam ela. Na minha, na minha linhagem de psicanálise, psicanálise humanista, quem começou essa linha de pensamento é chamado Eric Fromm, quem conhece o livro A Arte de Amar. Então, é por aí que nós começamos, já, baseado no pensamento de Eric Fromm. aí, obviamente, junto com isso, vocês estudam Jung, nós também olhamos para Jung, Alfred Adler, então, tem todo um grupo, uma lista de psicólogos, de psicanalistas que estão nesse pensamento mais humanista. Ou, eventualmente, neufroidiano, por exemplo, Karen Horting é considerado neufroidiano, mas ela estudou Zen. O Eric Fromm também estudou Zen. vocês vão encontrar um livro de, eu sempre me bagunço para falar o título, o Zen e a Psicanálise, alguma coisa assim, que eles fizeram um seminário junto com um budista, um grande divulgador do budismo chamado Dete Suzuki, o Eric Fromm e mais uma terceira pessoas fizeram um seminário que depois virou um livro muito interessante também. Então, eu adoro Arte de Amar porque lá está Eric Fromm dando instruções básicas de meditação. Sim. Estou um pouco confusa assim, no sentido, como que entra essa questão do budismo ou é o Zen do budismo, como que se caixa na psicanálise, quando se cruzam? Bom, no meu caso, o Eric Fromm estudou o Zen. isso, né? E, então, é um sistema de pensamento que combina bem com o pensamento do Zen. Obviamente, eu acho que tem uma parte do budismo que é chamado Abidharma, que é o estudo da mente. Tá? É hipocomplexo. É hipocomplexo. É fantástico, é incrível. E, ao meu ver, o Abidharma vai a partir de onde a psicologia ocidental termina. Tá? Eu entendi. Né? Agora, realmente, se eu fosse pelo clássico freudiano, estaria contra a religião, contra o Zen, contra a meditação, né? Houve toda uma turma que achava que a meditação é uma regressão ao estado intrauterina, né? E tem um outro, um texto horrível que doeu pra ler, falando que o nosso Zazen é um estado autoinduzido, é um estado catatônico, autoinduzido, e de total alienação. E, na verdade, o Freud era bem intencionado e ele estava pesquisando com sinceridade. e ele se comunicava com um místico francês que estudou o hinduísmo. Era um poeta prêmio Nobel, mas que era bem, que... E, ao meu ver, o erro do Freud foi quando esse francês escreveu, descrevendo o estado de... o estado místico, vamos dizer, da meditação profunda, onde ele descrevia a sensação oceana de união com o todo, o Freud escreveu de volta pedindo, eu posso citar isto. E o outro autorizou. Só que o Freud não falou para ele o que ele ia dizer. Então, não deu espaço para uma troca de ideias antes de sair publicado um livro dizendo esse estado de sentimento oceânico, é um estado de volta útero da mamãe, é uma regressão e blá 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 e blá blá blá. E isso pegou e a gente percebe o ranço em alguns psicólogos, terapeutas, psicanalistas até hoje. Aí, para mim, como monja, fica difícil dizer Freud, você foi um monstro. Não. Porque também, na medida que eu fui pesquisando, eu vejo que ele estava tentando entender. e que mesmo depois que ele publicou esse texto, outros pastores, outros caíram em cima dele. Oh, não é assim. Mas ela nunca chegou a se retratar desse comentário. Foi uma frase muito infeliz. Mas, paciência. Hoje em dia, nós temos o trânsito pessoal, nós temos essa moda do mindfulness, da meditação, nas terapias. Mas esse outro papo, outro dia, outro ambiente. Essa volta útero seria considerada algo regressivo, algo primitivo, algo infantil. Foi tomado para esse lado, inclusive, a busca por religiões ser tomada como algo assim, dessa perspectiva mais Freudian-ortodoxa. É uma regressão patológica. Isso, patológico. Nada saudável. Como se a religião fosse o pai, ou a mãe, ou esse útero. Exatamente. que a gente sabe que não tem fundamento. Não tem fundamento. Então, isso que é muito gostoso. Lá no PUC, vão estar tendo um seminário. Justamente. Não é igual. Vamos fazer a propaganda de vocês. Justamente, falando sobre, qual é o título? É o décimo primeiro seminário de psicologia e senso religioso. Vai ser do dia 21 a 23 de novembro, na PUC, vai vir palestrantes do mundo inteiro. Esse seminário, seminário internacional, que vai justamente trabalhar o que eles discutem no GT Dampep, que é um grupo dentro da Dampep, que é a Associação Nacional de Psicologia e Pesquisa, que congrega todos os pesquisadores do Brasil que estudam psicologia e religião. Então, todos esses pesquisadores vão estar nesse seminário, assim como o Robert Coniger, que é dos Estados Unidos, e o Miguel Farias, também, que é de Oxford, de Cambridge. E acho que também vai ter informações no nosso Face também. A gente vai, isso, a gente está divulgando também, né? e tem um site da PUC também, já as inscrições estão abertas para quem quiser se inscrever. Tem mais duas perguntas só para a gente encerrar aqui. Sim. Bom, até acusando um pouco da nossa compaixão, eu queria chamar a atenção, não querendo defender Freud, mas atentar para o detalhe que ele fez o melhor que ele foi. Exatamente. E talvez a gente possa estar aqui hoje tecendo comentários deles graças ao trabalho dele, né? Exatamente. Eu acho que no momento a gente não pode ser tão totalmente barco, a gente tem que ser barco no meio de jogo. Isso. E entender que ele fez a parte dele no tempo dele. Exatamente. Se ele tivesse apropriado as ferramentas que nós temos hoje, por exemplo, um e-mail, um WhatsApp, muito mais informações com um rapaz lá, que é escrito uma coisa melhor, mais acompanhada. Exatamente. É que é exatamente por isso que eu não posso chamar ele de monstro. Que eu respeito a sinceridade da busca dele. E quem foi atrás do meu TCC vai ver, eu falo isso mesmo. Tá? Ela quer. Tá? Mais uma pergunta? Assim, quando você fala seus alunos no espaço, Zé? Sim. Sim, é um tempo Zé. Tempo Zé em Budista. Seja muito bem-vindo. Tá bom? Tu fica assim de distribuir a... Como já? mas... Vai errar? Acho que tivesse dado pra todo mundo. Ok? Mais alguma pergunta? Comentário? Alguém mais quer? Muito obrigada. Muito obrigada. Tá bom? Muito obrigada. Que bom. Foi um grande prazer. Um grande prazer. Tá? Obrigada. Sim. Ó. Obrigada. Obrigada. Sim, sim. Pessoal, então, no mês que vem, o Estação de Cia é um projeto, então, mensal. Todos os meses, então, nós nos encontramos na primeira, segunda do mês pra falar sobre temas variados que tratam sobre ciência, arte e espiritualidade. No mês que vem, nós vamos ter o médico geriatra Carlos Durgante pra falar sobre espiritualidade e envelhecimento. Vai ser bem interessante. A única questão, normalmente a gente tava fazendo aqui, né? Provavelmente, mês que vem, não será aqui na FINAC. Talvez a gente mude pra alguma outra literaria, a gente tá vendo ainda por questões de realocação de espaço, enfim, a gente tá mudando. Então, a gente vai informar que vocês botaram um e-mail, né? Naquela listinha de presença, a gente vai mandar uma divulgação pra vocês, então. Quem quiser passar o WhatsApp, a gente criou um grupo do WhatsApp pra todo mês botar a divulgaçãozinha ali pra quem tiver vontade de vir, né? Depende do tema, interessa e vem. Quem quiser, quem é estudante de psicologia ou de qualquer outra área, esse evento conta como um cargo horário complementar. Então, pode ligar pra sociedade de psicologia ou mandar um e-mail e solicitar o certificado que a Roçana faz e envia pra vocês. Obrigada, seja bem-vinda. Obrigada.